Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem, me ouvem, aqui presentes, também pelo rádio, pela televisão, eu quero cumprimentar a todos. Eu vou fazer uma fala hoje, mas antes dela, quero fazer dois registros. Hoje, dia 11 de dezembro, é o dia do engenheiro. Eu quero cumprimentar toda a classe dos engenheiros por essa efeméride. No sábado passado, tivemos a oportunidade de fazer uma belíssima festa, onde comemoramos essa data e onde também premiamos o profissional do ano, o engenheiro Eduardo Gomes Pegoraro. E essa festa marcou, mais uma vez, as realizações que a Senag, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, faz em Bauru. Aproveito para destacar que dia 15 de dezembro, daqui a quatro dias, também comemoraremos o Dia do Arquiteto. Fica meu abraço a todos os engenheiros e a todos os arquitetos, sejam eles filiados à Senag ou não. Eu queria registrar também com muito orgulho que, por deliberação unânime aqui da casa, assinada por todos os vereadores, a Estação Ferroviária de Bauru vai receber a denominação de Gabriel Ruiz Pelegrina, numa homenagem mais do que justa que esta casa presta a esse grande historiador responsável por resgatar a memória ferroviária da cidade de Bauru, do que é a sua origem. Quero dizer agora, aqui, uma moção de apelo que será lida na sessão de hoje e que é destinada ao senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta. Diz assim a moção que está assinada por praticamente todos os vereadores. O Fundo Municipal para a Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano foi criado pela Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2006, com a finalidade precípua e única de captar e aplicar recursos financeiros para a implantação do sistema de tratamento de esgoto urbano no município de Bauru. O parágrafo 2º do artigo 1º dessa lei estabeleceu que a duração do fundo abre aspas fica condicionada à efetiva construção da estação de tratamento de esgoto na sua totalidade. Fecha aspas. O artigo 2º desta lei discriminou o que deveria constituir receita para o fundo e no inciso 9 gravou aspas outras receitas legalmente instituídas. Certamente estribado nesse dispositivo o prefeito municipal da época, José Gualberto Tuga Martins Anjerami, por decreto, decreto nº 10.207, de 28 de fevereiro de 2006, determinou no artigo 1º que aspas o preço unitário por metro cúbico da tarifa para coleta de esgoto é fixado em 100% do que for cobrado pelo preço unitário por metro cúbico da tarifa de fornecimento de água durante o mesmo período. Fecha aspas. E esclareceu no parágrafo único do mesmo artigo que, abre aspas, do total arrecadado de tarifa de esgoto, conforme estabelecido no caput, 40% será destinado ao fundo municipal para a construção do sistema de tratamento de esgoto urbano criado através da Lei Municipal 5.357, de 28 de abril de 2006. Essa polêmica contribuição compulsória que o munícipe paga mensalmente para que Bauru venha a ter um dia o esgoto urbano tratado nasceu assim já sob a égide de uma aparente contradição, pois um decreto de 28 de fevereiro fazia menção a um fundo criado na Lei Municipal, que é de 28 de abril do mesmo ano. Se os senhores perceberam, o decreto tem data anterior à criação do fundo e o decreto determinava. Evidentemente, não é uma premonição, é certamente um mero erro material ao anotar a data do decreto, muito provavelmente. Essa contribuição compulsória paga desde então já arrecadou para o Fundo Municipal para a Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano a expressiva quantia de R$ 176.894.795,64, dado fornecido em 30 de novembro de 2017 pela Assessoria de Comunicação do Departamento de Água e Esgoto, DAE. Informações colhidas nesta ocasião dão conta de que a construção completa da ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, da Vagem Limpa, está orçada em R$ 129 milhões. A rede de coletores que levará o esgoto que anteriormente era despejado in natura nos rios, córregos e riachos de Bauru, e que doravante o levarão até a Estação de Tratamento, segundo consta, está praticamente pronta. A rede com a Estação completa o Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano de Bauru. Deste modo, é fácil constatar, ictiócoli, que os números demonstram que o montante que já se encontra nos cofres do fundo é mais do que suficiente, aliás, com bastante sobra para custear até a final a construção da ETE. Não bastasse, anos atrás, o município foi agraciado com uma verba federal a fundo perdido, calculada, à época, como suficiente para construir integralmente a ETE. Ao que consta, parcelas desta verba têm aportado regularmente aos cofres da Agência da Caixa Econômica Federal, sediada em Bauru, e com elas tem sido possível fazer o pagamento das medições das obras e da compra de equipamentos, tudo referente à ETE. Como se vê, os recursos alocados para a construção e da rede de coletores praticamente seriam capazes de suportar a implantação de dois sistemas de tratamento de esgoto urbano de Bauru. A conclusão é óbvia. Nada mais justifica a manutenção dessa contribuição compulsória, forçada, que tem sangrado os cofres dos munícipes e alimentado a obesidade do Fundo Municipal para a construção do sistema de tratamento de esgoto urbano de Bauru. Sabidamente, tarifa é um tributo que remunera a prestação de um serviço público. Assim, se dá tarifa para a coleta de esgoto, e é assim que está escrito no Decreto 10.207 de 2006. 40% é destinado ao fundo e empregado na implantação do sistema de tratamento de esgoto urbano de Bauru, é absolutamente lógico concluir que a coleta de esgoto de Bauru está sendo paga com 60% da tarifa cobrada do munícipe. Chega-se finalmente ao ponto crucial deste arrasoado. Se 40% da tarifa de esgoto que o munícipe paga já não é mais necessária para a implantação do sistema de tratamento de esgoto urbano de Bauru, até porque os recursos que estão no fundo, mesmo que o governo federal deixe de repassar dinheiro, é mais do que suficiente para terminar tudo o que resta para fazer, e esses mesmos 40% não são necessários para remunerar e integrar o preço que se paga pela coleta de esgoto de Bauru, então nada mais justifica a manutenção dessa contribuição, devendo ela ser imediatamente revogada por decreto, mesma forma pela qual foi criado. Cálculos reiteradamente divulgados pela mídia local, integralmente respaldados por declarações públicas do presidente do Departamento de Água e Esgoto DAE, o engenheiro Eric Fabris, dão conta de que o que sobrará no fundo, acrescido da remuneração financeira de sua aplicação bancária, sustentará por muitos e muitos anos das despesas com o tratamento de esgoto em si, incluindo a manutenção preventiva e corretiva do sistema. Por todos os ângulos pelos quais se olha a questão da cobrança mensal dessa contribuição compulsória, uma conclusão é inafastável. Nada mais justifica a sua manutenção. Se no futuro, e bem longínquo, diga-se, uma sobretarifa se fizer necessária para pagar o custo do tratamento do esgoto urbano de Bauru, que um novo decreto ou uma nova lei venha a ser publicada pelo prefeito de então. Por ora, que se extinga esses 40% da tarifa de esgoto. É nesse sentido o apelo que fazemos ao prefeito de Bauru. Para encerrar, que fique claro que nós não estamos pedindo a extinção do fundo, porque o fundo precisa continuar existindo, já que a construção da ETS continuará sendo feita e é do dinheiro que está no fundo que se paga a construção. O que se está pedindo ao prefeito na forma de apelo é que pare de cobrar esses 40% que é destinado ao fundo, porque não há mais necessidade desse dinheiro para o fundo. O fundo continuará existindo com o dinheiro que já tem, a ETS será construída, será mantida com esse dinheiro que já está no fundo sem necessidade de continuarmos a pagar mensalmente esses 40%. É esse o apelo que estamos fazendo ao senhor prefeito municipal. Muito obrigado, senhor presidente.